Olá, queridos e amados irmãos, espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família, com a paz de Cristo que esteja dentro do nosso coração. Hoje eu vim da voz a uma moça aí, meu rapaz, eu vi um vídeo dessa moça aí e fiquei admirado, ela fez uma lista lá, porque as pessoas aí atacaram, dizendo, você deve ter saído da CCB por causa que você quer pecar, por causa que você quer fazer isso, ela falou assim, não, eu vou mostrar para vocês os motivos que me fizeram sair da CCB, e ela fez uma lista ali, eu vou deixar ela falar para vocês aqui, vocês analisam aí, gente, eu estava pensando naquele vídeo que eu fiz ontem, onde a irmã Tatiana falou assim, eu vi a sujeira na coligação, a rachadura, a infiltração, tudo sujo lá dentro, eu vou sair e vou criticar não, eu vou ficar lá dentro para tentar consertar, mas irmãos, olha como que não conseguimos mudar a CCB, porque todo esse tempo em que a Tatiana falou que estava com rachadura, que foi o vídeo que eu fiz ontem, se você não assistiu, assista o vídeo de ontem, vai aparecer aqui no final, se você estava lá dentro e você permitiu, chegou a situação que está, porque você não tem poder de mudança, então não tem como você ficar, mas vamos ouvir aqui, o que essa irmã tem a nos falar aqui, muito importante, eu vou tirar o celular aqui da internet, para ver se muda a internet aqui do notebook, vamos ouvir o que essa moça fala aqui, Caroline, a moça, motivos pelos quais as pessoas acham que eu saí da CCB, olha lá, e ela vai contar aqui os motivos, vamos ver aqui, motivos pelos quais as pessoas acham que eu saí da CCB, cortar o cabelo, usar brinco, usar calça, usos e costumes, gente, não saí por causa disso, eu fazia tudo isso estando lá, os motivos de eu ter saído da CCB são bem longos, eu até fiz uma lista, e aqui ainda não tem tudo. Olha o tamanho dessa lista, e ela falou, daqui eu não anotei tudo, olha só gente, e ela falou que não anotei tudo, aí eu coloquei no título desse vídeo, os 50 tons de cinza da CCB, ela falou assim, os motivos, as pessoas achavam que ela queria pecar, né, porque eles não pecam, irmão, eles não pecam. Não tem tudo, mas vamos começar com o exclusivismo. Lá será graça? A Bíblia contém a palavra de Deus? Pontos de doutrina impede igualdade com a Bíblia, né? Novas revelações, uso do véu para intermédio de comunicação com Deus, religiãoismo, salvação por obras, sono da alma, criança não nasce com pecado, misticismo, 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 óleo da unção, perdoa pecados. Legalismo, isso não é mensageiro, ele cura, é faxineiro, é juiz, é advogado, empregado, carpinteiro, mesma coisa, isso é misticismo. É verdade, né, irmão? Sou o senhor, se o senhor me der e fizer isso pra mim, eu vou levantar na tua casa e vou te glorificar, como se Deus já não é digno de honra, de glória, de adoração, né? Olha, importante que ela falou, né? Satanás no deserto falou assim, senhor, se tu é filho de Deus mesmo, faça isso pra mim, eu te darei isso, isso, né? Barganha com Deus, né? Satanás, se tu me prostar, me adorar, te darei toda a riqueza desse mundo, né? E que adianta o mundo, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Mas eu nem vou estar nesse assunto. E ainda tem o outro de troca e negociação com Deus. Ah, senhor, eu nunca cortei meu cabelo, eu recitei tantas vezes, nunca rebei o pé da tua casa, nunca coloquei uma calça. Ai, porque eu fiz isso, aquele outro, eu nunca botei um brinco, eu nunca pintei a minha unha, eu nunca fiz isso, o senhor faz tal coisa na minha vida, porque eu fiz isso, isso, isso e eu mereço. Acha que o que nós fazemos, nos dá o direito de pedir algo pra Deus, negociar com Deus, que a nossa santidade, que as nossas renúncias físicas, nos dá o direito de pedir algo pra Deus? Nada do que a gente faça, não importa o quão a gente acha que é grandioso, nada disso, nada disso se compara ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz, nada, nada do que nós fizermos, Deus nos deve algo, ele não deve nada, ele não tem que dar nada mediante aquilo que fazemos pra ele, conforme a sua vontade, conforme ele quer e se ele quer e ponto, isso é indiscutível, isso é inegociável, isso é inaceitável, de nós termos boas obras, o fato de nós termos, sermos bons, sermos justos, sermos isso, sermos aquele outro, não se dá por nós mesmos. Meu Deus, essa moça é arretada, né? Meu Deus do céu, a bichinha tem inteligente, hein? Dá muitas aulas aí, muitos anciões, enfim, a menina tá com a tocha. Nós temos boas obras, o fato de nós termos, sermos bons, sermos justos, sermos isso, sermos aquele outro, não se dá por nós mesmos, isso não vem da nossa carne, a nossa carne é pecaminosa, se inclina das coisas da carne, isso é reflexo do Espírito Santo que habita em nós, então não é por mérito meu, é por misericórdia de Cristo, por Cristo estar habitado em mim, que direito eu tenho de pedir algo pra Deus mediante aquilo que eu estou fazendo? Heresia, heresia. Foram por esses motivos que eu saí da CCB, por não estar de acordo com a palavra de Deus, por não estar de acordo com o que a Bíblia prega e que a Bíblia ensina. Tudo isso é heresia, parece cristocêntrica, parece, mas não é. É seita. Por isso eu saí da CCB. Não foi porque eu quis, não foi porque me falaram ou algo assim, ou aquele outro, ou vendo isso, ou vendo aquele outro, ou porque uma voz disse que eu não deveria uma revelação vinda. Não. A própria palavra de Deus fala sobre o falso evangelho que não devemos compactuar nem ser neutros nessas situações. nessas coisas. Eu não posso conhecer a verdade e permanecer na mentira. Conhecer a verdade e continuar num lugar em que as pessoas, ai, vai melhorar, tá melhorando, tá mudando. Na teoria... Nossa, essa moça... Ai, é o que o meu pessoal fala, vai melhorar, tá melhorando, tá mudando. Isso só tá indo, né? Isso só tá indo, isso só tá indo. Nossa, essa moça aqui é galáctica, hein? Terrível. Conhecer a verdade e permanecer na mentira. Conhecer a verdade e continuar num lugar em que as pessoas, ai, vai melhorar, tá melhorando, tá mudando. Na teoria, é assim, assim, na teoria tem muita coisa que fala lá, nós fazemos em memória de Cristo a Santa Ceia, mas na prática é feita a transsubstanciação, entendeu? Ah, aqui não é a graça, a graça é o Senhor Jesus, mas é que contém a graça, né? O Senhor Jesus é o único e exclusivo salvador, mas se você sair lá do meio, não há salvação pra você. Isso não é fazer com que a teoria seja cumprida. A prática não acontece dessa forma. Por esse motivo, como conhecendo a verdade, iria ficar compactuando com isso? Dizendo amém para essas coisas, amém para as novas revelações que vem lá de cima. O Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia e manda te dizer que em três dias vai aparecer na tua casa, vai dar a causa que você quer, a obra que você quer. Aquele que tá te perseguindo, o Senhor vai colocar no caixão e o Senhor manda te dizer que vai te honrar. E isso não é palavra, isso não é bíblia, isso não é pregação, isso não é evangelho, isso é triunfalismo. E tem também o triunfalismo e o egocentrismo, nada de um cristocêntrico. O que isso quer dizer? Vai para tal lugar, não vai, fica, muda, não muda, casa, não casa, compra, não compra, faz, não... Essa moça tá dando uma aula de CCB, a bichinha arretada, meu filho. Eu mesmo gostei, hein? O que isso quer dizer? Vai para tal lugar, não vai, fica, muda, não muda, casa, não casa, compra, não compra, faz, não faz. O que é isso, gente? Quer comprar uma casa? Se você tem dinheiro, tem como pagar, não tá roubando, não tá matando, não tá usurpando, vai lá e compra. Se você quer vender uma casa, mudar num lugar melhor, num lugar, uma vida melhor pra ti, pros seus filhos, vai lá e faz. A bíblia não proíbe esse tipo de coisa. A bíblia fala pra não buscar esse tipo de coisa. No culto. E é o que vocês mais fazem. Buscam esse tipo de coisa, os seus próprios interesses, as suas próprias carnalidades, as suas próprias paixões. Dá uma enfermidade, uma doença, alguma coisa, vai fazer barganha com Deus, negociar com Deus. Eu fiz isso, Senhor, me dá isso, eu fiz aquele outro, me dá isso, eu te glorifico, daí tu me dá isso. Negócio, mercado, hospital. Como se Deus fosse um banco, em que você vai lá e negocia e ele te dá. Deus não veio pra isso. Senhor Jesus não veio pra isso. Senhor Jesus não morreu pra esse tipo de coisa. Heresia. Sendo conhecedora da palavra, não tinha como eu continuar lá. Seria a mesma coisa que eu negar a Deus e a sua palavra, tudo que ela ensina, tudo que ela fala. Doeu? Doeu, mas curou e foi libertador. Eu abro mão de tudo. A minha fé não se baseia por obras, a minha fé não se baseia por milagres, a minha fé não se baseia por línguas, a minha fé não se baseia por nada disso. A minha fé se baseia pelo que o Senhor Jesus fez por mim na cruz. Morreu pelos meus pecados, perdoou a minha alma e me deu a vida eterna. É nisso e na sua palavra. A minha fé se baseia na palavra de Deus, no que ela prega, no que ela ensina. E ela diz que isso é errado, então é errado. E gente, eu fiquei no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço com uma dor, com uma aflição, uma coisa que vocês não conseguem nem imaginar. Pela ausência de Deus e por estar fazendo diversos pecados. Vivendo no pecado, na prática do pecado, na lama, na sujeira. Aquilo me matou, me afundou. E se eu morresse naquela época, vivendo da forma que eu vivia, eu iria para o inferno. Então o Senhor teve misericórdia da minha alma, abriu os meus olhos, me mostrou... Tem mais um pedaço ainda que eu vou mostrar para vocês aqui, aqui é o vídeo. Duas partes. Meu filho, por isso que eu coloquei aí 50 tons de cinza da CCB. Porque ela fez uma lista. Mão do céu, bicha. Uma pessoa instruída no conhecimento, nas escrituras, né, irmãos? Os anciões não querem se voltar para a escrita. Mas no final eu vou parar um pedaço. Colocasse mais um pedaço dela aqui, para terminar o vídeo dela. Ela fez essa lista aí. Naquela época, vivendo da forma que eu vivia, eu iria para o inferno. Então o Senhor teve misericórdia da minha alma, abriu os meus olhos, me mostrou a verdade e eu sou salva em Cristo, mediante a fé no Senhor Jesus, meu Salvador. Por isso eu saí. Eu saí porque Ele ordena, porque a palavra ordena, porque é o correto, porque é o certo. Então não importa se para uns não faz sentido, se para outros não é isso, se para outros é isso, se para... Não, não importa. Não importa o que minha família acha, o que meus amigos acham, não me importa. O que importa é o que Deus diz, né? Eu não tenho medo de cargos ministeriais, eu não tenho medo de pessoas, eu não tenho medo do que me aconteça, eu não tenho medo se eu perder a casa, se eu perder emprego, se eu não ter filho, se eu perder marido. Isso não me importa. São coisas passageiras. Eu tenho medo de perder Cristo, a presença de Deus, perder o céu, perder a minha vida na Nova Jerusalém. É disso que eu tenho medo. Eu não tenho medo do homem, porque o homem não pode me fazer nada, não ser matar o meu corpo. Mas eu tenho que ter medo de Deus, aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Eita! E o que eu falo? Não acredite no que eu estou falando. Não é para acreditar no que eu digo. Não. É para conferir. Abrir a Bíblia e ir lá e conferir se o que está falando realmente é condizente com a palavra e precisa entender o contexto histórico da Bíblia para saber o que de fato está falando. Pega todos os pontos de doutrina e compara com a Bíblia. Compara com a palavra. E aí sim. Aí você vai ter a sua resposta. Não é mediante a Cacarau fala, outros falam. É o que a palavra de Deus fala. Sabendo que a palavra de Deus fala olhando, tem erro. Não tem erro. Ai, joia, joia. Estrola a verdade. Forte, hein? E aí, anciões do Brás, queridos, amados, anciões do Brás, vocês já estão tudo com a vida feita, vocês já estão com a vida ganha, já tem as suas empresas, já são aposentados, né? Muitos de vocês já estão bem de vida, até a terceira geração aí, sem precisar trabalhar mais. Eu pergunto pra vocês, anciões do Brás, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação? O que adianta tanto dinheiro, tanto poder, tanto status, ser obedecido pelos homens, onde chegar ser respeitados? Pessoa se levanta nas igrejas lotadas pra você sentar que você é do ministério. O que adianta e você não falar de Jesus Cristo, não pegar salvação por Cristo, por mérito de Cristo somente? O que adianta? Até quando vocês vão sustentar uma igreja que não tem as suas colunas, as suas raízes nas escrituras? Até quando vocês vão achar que todo ministério que é colocado tem um dom de revelação, de profecia, de subir em cima do púlpito e mexer e ferir com o sentimento das pessoas? Dizendo, eis que Deus manda eu te dizer. E não é Deus. Até quando? Quem ensinará vocês a fugir da ira futura que há de vir sobre todos? Até quando, anciões? Vocês vão levar nos vossos caixões, anciões do Brás, seu ouro, a sua prata, suas empresas? Vocês vão levar? Volte-se para Cristo enquanto há tempo. Coloque estudo bíblico. Ensina o povo sobre as escrituras. E para encerrar, eu termino. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temo não há, mas eu pensei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vive está. Vamos voltar-se para Cristo, irmãos. Vamos voltar-se para Jesus Cristo. Deus abençoe a moça e parabéns. Deus abençoe. Continua abençoando. Vamos seguir a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Irmãos, não tem como mudar a CCB. Se não colocar nas pregações Cristo no centro. Salvação pela graça e pelo mérito de Cristo. Não tem como. Se for salvação, mais o cabelo, mais o véu, mais a CCB, mais congregar, mais trabalhar na obra. Ou, né? Infelizmente, até o ancião falou, né? A coleta faz parte da salvação. Só Cristo nos dá a salvação. Comente aí, deixe o seu like, se inscreva no canal. Gostei da moça, hein? O que você achou aí? Se inscreva no canal aí, deixe o seu like. Tamo juntos, irmãos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.